Uma recepção digna de heróis foi o que tiveram na volta pra casa essa semana, os sobreviventes brasileiros com a tragédia do avião da Chapecoense. Conversamos hoje de manhã com o jogador Alan Ruschel, o primeiro a receber alta médica. Nossos repórteres mostram como está a recuperação dele e dos outros sobreviventes. Essa é a nossa reportagem da semana. Voltar pra casa nunca foi tão emocionante. Chegar em casa, poder dormir com a minha esposa, poder ver meu cachorro, minha mãe. Reencontrar a família, o único filho. Reencontrar a torcida. O campeão, gravemente ferido na maior tragédia do esporte mundial, reagiu bravamente e voltou cheio de vida e de gratidão. O zagueiro Neto, o goleiro Jackson Follman, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel. Os quatro sobreviventes brasileiros do desastre que matou 71 pessoas já estão em Chapecó. Todos sem risco de perder a vida. Neste domingo, Alan Ruschel conversou com o Domingo Espetacular. É o que você vai ver daqui a pouco. O acidente deixou sobreviventes porque o resgate foi rápido. Como o avião caiu sem combustível, não houve explosão nem fogo. Entre poltronas e pedaços da fuselagem foi encontrado o goleiro Jackson Follman, de 24 anos. Ainda na Colômbia, Follman teve que amputar a perna direita. Dos quatro brasileiros que sobreviveram, ele foi o primeiro a retornar ao Brasil e o único a não ir direto para Chapecó. Ficou cinco dias em São Paulo, onde passou por uma cirurgia na coluna cervical. Ele tinha uma lesão na segunda vértebra, região responsável por 50% dos movimentos do pescoço. A operação, segundo o ortopedista, foi um sucesso. E a gente conseguiu fazer uma cirurgia para corrigir a fratura dele sem perder o movimento. E a gente tinha um risco muito grande de uma lesão neurológica durante a cirurgia, que também não ocorreu. Então até agora está indo tudo bem, todas as etapas que a gente está passando, a gente está conseguindo concluir com êxito. Follman ainda vai passar por pelo menos mais três cirurgias. A primeira delas é para fechar a parte da perna direita que precisou ser amputada. O Follman teve uma perda óssea, uma perda de um osso chamado talos. Esse osso é muito importante para poder manter o movimento do pé dele. Como tem essa perda óssea, a gente vai fazer uma cirurgia que a gente chama de artrodese. A gente vai fixar o tornozelo dele, numa posição rígida, mas pelo menos isso ajuda muito no apoio, ele vai poder apoiar aquela perna. Depois o goleiro ainda vai ter que operar o pé esquerdo e recompor a pele do tornozelo que foi perdida no acidente. O último passo é a prótese na perna amputada. Com ela, o médico acredita que o goleiro possa voltar a uma vida praticamente normal, inclusive retomar a carreira de jogador. O que você acha que vai ser possível ele fazer profissionalmente? Olha, hoje em dia a gente acompanha as paraolimpíadas que teve agora no Brasil, né? A gente teve um contato mais próximo, mas hoje em dia um paciente que tem uma, utiliza uma prótese, que está protetizado, ele consegue fazer de tudo, né? Existe um limite muito pequeno que a prótese vai te dar, mas a maioria das coisas se faz. Você consegue correr, você consegue escalar, você consegue andar de bicicleta, você consegue fazer quase tudo. Na manhã de ontem, Fulman foi levado de helicóptero do Hospital de São Paulo até o aeroporto de Congonhas, onde embarcou num avião rumo a Chapecó. A recepção calorosa começou no aeroporto, onde ele era esperado pela torcida e pelos familiares. No desembarque, a noiva Andressa Perkovski ficou emocionada. Há meses, ela já sabia que esse dia seria especial. A volta de Fulman a Chapecó acontece no mesmo dia em que os dois se casariam na igreja, com festa e tudo. O casamento precisou ser adiado, mas ainda assim, o casal tinha muita coisa para comemorar. A chegada do goleiro Fulman aqui a Chapecó é mais uma boa notícia para encerrar essa semana, que para todos os sobreviventes do acidente, foi uma semana cheia de surpresas positivas. O avião que trouxe Rafael Henzel e Alan Ruschel pousou em Chapecó na terça-noite. A mãe de Ruschel estava muito emocionada. A melhor felicidade do mundo foi quando ele entrou no quarto e eu abracei, senti o calor dele de novo. Esta foto foi tirada logo após a chegada do jornalista Rafael Henzel a Chapecó. A selfie, feita pelo único filho, mostra o quarto em que o pai está internado. Pouco antes, Otávio, de 11 anos, foi ao aeroporto receber o pai. E nem esperou Rafael descer. Dentro do avião, um abraço apertado e emocionado marcou o reencontro. Rafael Henzel, de 43 anos, é o único profissional de imprensa que escapou da morte no acidente. Ele chegou ao hospital na Colômbia semiconsciente e logo passou por uma cirurgia na perna. Já em Chapecó, Rafael trata uma lesão no pé esquerdo e deve deixar o hospital no começo desta semana. O zagueiro Neto também apresentou melhora, mas continua internado tomando antibióticos para tratar uma infecção no pulmão. Na Colômbia, o Neto passou uma semana respirando com a ajuda de aparelhos. Por isso, a voz dele ainda está um pouquinho diferente. Quero agradecer a todos da Airplanta pela ajuda. Neto, de 31 anos, foi o último sobrevivente a ser resgatado. Depois do impacto, ele enfrentou as dores, o frio e a chuva por toda a madrugada, até que foi encontrado pelas equipes de resgate. Neto estava com traumatismo crâniano grave, várias fraturas expostas e lesões pelo corpo todo. Foi direto para a sala de cirurgia. Também teve o nariz e um joelho reconstruídos. Por causa de uma infecção pulmonar, ele foi considerado o sobrevivente em situação mais delicada. Dias depois, dentro do hospital e já pronto para voltar ao Brasil, Neto reencontrou o policial que o resgatou. Emocionado, o policial diz que Neto sobreviveu porque conseguiu resistir por muito tempo até que fosse resgatado. Neto parece não se lembrar bem do resgate. Mas o policial narra os detalhes do socorro. Até que em algum momento, por causa de Deus, você, 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 com suas forças, de X ou Y maneira, fez que eu percebi que eu estava aí a uma, com vida. Eu gritei, eu chamei. Neto foi o último a chegar ao Brasil. Veio na quinta-feira. Pouco antes de embarcar, gravou este vídeo para agradecer o atendimento no hospital de Medellín. Quero agradecer a todos do AirPlan, pela ajuda, pelos voluntários. Sou grato a Deus pelo trabalho que vocês fazem. Agradeço muito a vocês pela ajuda que me deram. Muito obrigado. Deus abençoe todos. E que vocês continuem fazendo este trabalho, que é maravilhoso para quem necessita, como eu necessitei. Grande abraço a todos. Já em Chapecó, foi aclamado pelos torcedores enquanto desembarcava de maca. Apesar da dificuldade, ele conseguiu acenar aos fãs. O jogador tem uma lesão na quinta vértebra lombar, mas o quadro é estável. Ele não corre risco de ficar paraplégico e ainda não tem previsão de alta. Ele tem a restrição de caminhar e de fazer carga sobre essa coluna. Ele movimenta bem as pernas. Ele também tem uma lesão no joelho direito, que hoje vai ser submetido a uma ressonância. Então ele tem um pouco de dor no joelho direito também, além da lesão da coluna. Mas essa impossibilidade dele levantar é por conta dessa lesão de coluna também. Seu Elan diz que Neto está cada vez melhor. Depois de tantos dias no hospital, o jogador está ansioso para andar e para voltar a jogar. Segundo os médicos, ainda é cedo para prever quando o Neto poderá voltar a jogar futebol. Mas eles também não perdem a esperança. Acho que jogar futebol é uma consequência. Ele é um lutador, ele ficou oito horas para ser resgatado, ele tem fibra. Se ele vai voltar a futebol, chances tem, mas isso é o tempo. Quem também quer voltar aos gramados é o lateral Alan Ruschel. Ele foi o primeiro sobrevivente brasileiro a voltar para casa. Antes de sair do hospital, tirou uma foto com o Rafael Renzel. Depois, percorreu de cadeira de rodas os primeiros metros, entre o quarto e a recepção. Do lado de fora, agradeceu o carinho de todos. Foi caminhando até o carro e deu um longo abraço no meia Yoram, que não embarcou com a delegação da Chapecoense, porque estava machucado. Neste sábado, Alan Ruschel viajou para Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, a 90 quilômetros de Porto Alegre. A chegada do jogador mobilizou a cidade. Durante a noite, os moradores fizeram uma recepção e tanto. A repórter Mariana Schlin vai, esteve com ele na manhã de hoje. Com as poucas horas que o Alan Ruschel está aqui em Nova Hartz, na casa da família. Está até enfeitada com balões nas cores da Chapecoense. Tem faixa de boas-vindas de toda a família. Mesmo se recuperando, ele vai nos atender para um bate-papo. Quem recebe a nossa equipe é Loreny, mãe de Alan. Feliz com o filho em casa? Agora sim, felicidade completa, né? Alan usa uma camisa da Chapecoense. Está sentado numa poltrona e levanta para nos receber. Posso dar um abraço? O que tem de diferente nesse retorno, né? Qual é o sentimento? É um retorno totalmente atípico, né? Tipo, tu voltar para casa, não é a tua segunda chance de te viver, né? E aqui a família toda reunida, né? Pai, mãe, irmãos, vô, né? Todo mundo aqui. Então hoje a gente se reúne tudo aqui para poder celebrar o meu novo aniversário, digamos assim, né? Minha nova vida. Então estou muito feliz por ele estar junto comigo. Alisson é o irmão de Alan. Foi ele quem deu a notícia do acidente aos pais. No momento que a gente soube que o ocorrido foi uma tristeza enorme, porque eu fui o primeiro a saber. Daí tive que avisar meus pais e foi... Nossa, foi um susto muito grande. Eu só fiquei tranquilo quando meu pai foi para lá e deu notícias que meu irmão estava bem mesmo. Antes era só notícias desencontradas. Depois de dias de angústia, só a presença do filho em casa acalmou o coração do seu Flávio. Só o que eu fazia desde o momento que eu subi do acidente era rezar, era pedir para que... Pedir a Deus para que ele se recuperasse, pedir a Deus para que ele não tivesse sequelas, que ele não tivesse... Pedir a Deus por esse momento que eu estou tendo agora. Quem também fez festa com a volta de Alan foi o Pito, esse Spitz alemão que ele deu para a noiva, Marina. Assim que acordou no hospital, ainda na Colômbia, Alan viu a noiva. Essa é a primeira lembrança dele. Ao ser resgatado, Alan chegou a pedir que guardassem a aliança de noivado. Realmente eu cheguei e pedi da minha família e pedi para ele guardar com cuidado a minha aliança, né? Que a Marina ia chegar e ia pegar ela para mim. Ele me surpreende todo dia. E... Nunca imaginava que eu iria para a Colômbia porque teria caído um avião. Ainda mais o avião com ele dentro. E... O Alan é tudo para mim, ele já sabe disso. E o casamento oficial, com festa e tudo, como é que vai ser? Vai sair, Alan? Vai, a gente já estava planejando de nos casar agora, dia 6 de janeiro, pelo menos no civil, né? A gente já tinha combinado isso. Aí deu esse pequeno imprevisto aí. Mas a gente vai correr atrás ainda dos papéis para ver se a gente consegue casar o quanto antes. O jogador ainda sente dores, principalmente nas costas. Para ficar mais confortável, ele prefere ir para outra sala e se sentar num sofá. Do acidente, Alan não lembra detalhes. Não recordo de nada, assim, do acidente. E também é algo que eu não quero recordar, né? Eu lembro a gente só saindo de São Paulo, chegando em Santa Cruz de Vassierro. E depois saindo de Santa Cruz para, enfim, ir para a Colômbia. Não lembro do voo, não lembro da queda, não lembro... Depois disso, eu lembro, eu no hospital só. Até agora, praticamente todos os sobreviventes do voo dizem que não se lembram do impacto. Até a semana passada, Neto ainda não sabia do acidente e achou que tinha se machucado no jogo da Chapecoense, que nem aconteceu. Para este neurologista, esta é uma reação normal do organismo em casos de trauma grave. Quando você tem um trauma, uma desaceleração, pela inércia, o cérebro continua e bate no crânio. Então, uma parte do cérebro que controla a vigília, que controla o despertar, que é o tronco cerebral, ele bate e ele roda. Isso causa um apagão no cérebro. Então, a pessoa é como se fosse desligada. Então, ele não consegue fixar novas memórias. A sua memória pode voltar ao normal. Na grande maioria das vezes, essa lesão é totalmente reversível. Alan não se lembra e nem quer se lembrar. Pelo que deu para entender o que houve, para mim teve um pouco de ganância, porque poderia ter sido evitado. Então, eu não quero sentir mágoa, raiva de ninguém, só quero que a justiça seja feita. Alan se emociona ao lembrar que, poucos minutos antes do acidente, mudou de lugar no avião, a pedido do amigo Fulman. Isso te salvou? Se não tivesse mudado, teria sido completamente diferente? Como é que encara essa situação da mudança do lugar? Eu acredito que ali foi Deus agindo de novo, né? Porque eu estava sentado no fundo do avião. Eu lembro que quando eu olhei para frente, estava o Fulman. Ele olhou para mim e falou, ele me chamava de rato, me chama de rato. E aí ele olhou para mim e falou, o rato, senta aqui. Vem aqui, senta aqui. E acredito que ali foi Deus que pediu para eu ir sentado do lado dele. E, de repente, ali eu tenha salvado a minha vida de novo. Alan está feliz por ter sobrevivido, mas também enfrenta a saudade dos amigos que se foram. Eu chorava pela tristeza, chorava de alegria, por estar vivo, né? Porque Deus me deu uma segunda chance. O que eu estou sentindo de estar vivo, a minha alegria de estar vivo, mas também aquele sentimento de perda, de ter perdido muitos amigos. Eu quero que isso se transforme em determinação, coragem, para poder fazer as coisas depois. Força, ele encontra no amor pela noiva, no pito, na família e nas milhões de pessoas que se comoveram com a história. Eu agradeço a todos, todos pelas orações, pelo carinho, pelas homenagens que fizeram. Não tem palavras para explicar. Acredito também que os familiares do que se foram também querem agradecer. E, de novo, peço que Deus conforte os corações deles, porque eles precisam. Como eu te falei antes, hoje eu sou um privilegiado de estar aqui com a minha família, estar aqui também de novo e poder fazer história. E a minha história, acredito que vai ser eu voltando a jogar futebol. A Alan quer voltar a jogar daqui a seis meses. E já adiantou que vai continuar defendendo o time de Chapecó. E se eu estou andando é porque a minha história de vida ainda não tem muita coisa para acontecer. E acredito que no futebol também. Então acredito que tenho muita fé que o Neto também voltará a jogar. Espero o quanto antes voltar para o Chapecóense e tentar fazer história. E a última sobrevivente a deixar a Colômbia é a comissária de voo Ximena Soares. Ela é boliviana e, nesse momento, viaja de volta ao país natal. O repórter Raul Dias Filho está na Bolívia, onde conversou com o pai da comissária. Abraçá-la, amá-la para sempre. Javier Soares não consegue controlar a ansiedade de reencontrar a filha. Ele é pai da comissária de voo boliviana Ximena Soares, de 27 anos, uma das seis sobreviventes do voo da Lamia. Ximena foi a última vítima a deixar o hospital na Colômbia. Ela embarcou hoje de volta rumo à Bolívia, onde deve chegar durante a madrugada. Javier não vê a filha desde o acidente, há 20 dias, e está aliviado com a chance de reunir a família novamente. Ele recebeu a equipe do Domingo Espetacular na casa onde mora a comissária, em Santa Cruz de la Sierra, região central da Bolívia. Numa entrevista exclusiva, Javier falou sobre o pesadelo que viveu a partir de um telefonema, na madrugada do dia 29. Javier conta que eram duas e meia da manhã. Na linha, um amigo da filha, que é piloto de avião, avisou que o voo de Ximena tinha caído. O rapaz só chorava e não sabia de mais nada. Javier ligou a televisão e ficou ainda mais desesperado ao confirmar a notícia. Foram algumas horas até o cunhado de Javier descobrir também pela televisão que existia uma lista de sobreviventes e que o nome de Ximena estava nela. O alívio momentâneo foi seguido de uma nova ligação telefônica. Era a enfermeira da clínica para onde Ximena tinha sido levada na Colômbia. Ela disse que a comissária estava viva e estável, mas tinha ferimentos muito graves em todo o corpo. Javier conta que então começou a angústia de imaginar se Ximena um dia iria se recuperar totalmente ou se ficaria com sequelas. No dia seguinte, Ximena fez o primeiro contato com o pai por telefone. Javier lembra que a filha só chorava e pedia para a família ir até lá encontrá-la. A mulher dele, mãe de Ximena, embarcou para a Colômbia. Javier ficou para cuidar dos dois netos, filhos da comissária. Os meninos, de seis e dois anos, não sabiam do acidente. Até que o mais velho viu a foto da mãe na televisão. Javier conta que, nesses 20 dias de internação, Ximena conversou com os meninos algumas vezes e eles não veem a hora da mãe chegar. A comissária sofreu uma fratura na mão e múltiplas lesões pelo corpo. Mas, segundo a clínica onde ficou internada, Ximena está recuperada e poderá seguir direto para casa. Ximena nasceu e vive até hoje com os pais, o irmão e dois filhos pequenos nessa casa, numa rua tranquila de Santa Cruz de la Sierra. Era daqui que ela saía todos os dias para trabalhar como comissária de voo na Lamia, uma companhia aérea pequena, mas que transportava regularmente grandes times e seleções de futebol. A companhia aérea Lamia foi fundada em 2009, na Venezuela, com o objetivo de aumentar o turismo no país. Há um ano, conseguiu licença para se transferir para a Bolívia. A Lamia contava com uma frota de três aviões, dois deles em manutenção desde 2014. A aeronave que caiu era de fabricação inglesa e tinha 17 anos. Além de Ximena, o tripulante Erwin Tumiri também sobreviveu. A companhia tinha outros 13 funcionários. Sete morreram no acidente. No dia 28 de novembro, a equipe da Chapecoense e vários jornalistas embarcaram num voo comercial em São Paulo, com destino a Santa Cruz de la Sierra. Na Bolívia, eles trocaram de avião. Entraram, então, na aeronave fretada da companhia Lamia. Foi daqui, desse aeroporto, o Viro Viro, em Santa Cruz de la Sierra, que decolou o avião da Lamia rumo a Medellín, na Colômbia, com 77 pessoas a bordo. Foi também daqui que a controladora de voo, Célia Castelo Monastério, assinou o plano de voo autorizando a viagem, mesmo com o combustível no limite. A regra na aviação é viajar com combustível de sobra para enfrentar os imprevistos. Mas a companhia aérea Lamia não respeitou os protocolos. A duração prevista da viagem era de 4 horas e 22 minutos, igual à autonomia da aeronave anotada no plano de voo. 4 horas e 22 minutos. Célia Castelo informou que a aeronave não tinha reserva de combustível, mas não impediu a decolagem. Como o outro avião teve problemas e precisou pousar com prioridade no aeroporto de Medellín, a aeronave da Lamia teve de dar voltas sobre a região para esperar a vez na fila de aterrissagem. Isso provavelmente causou a pane seca, apontada como o motivo do acidente. Assim como Ximena, Erwin Tumiri é boliviano. Além dos quatro brasileiros, apenas os dois sobreviveram à queda. Tumiri foi o primeiro sobrevivente a receber alta. Tumiri ajudou a salvar Ximena momentos depois do acidente. Foi ele quem soltou o cinto de segurança dela. Os dois ficaram em meio ao matagal, esperando pela chegada de socorro. Nessa semana, a Lamia anunciou que pretende indenizar os sobreviventes e familiares dos mortos na queda do avião. Cada um receberia 165 mil dólares, o equivalente a 560 mil reais. Os parentes dos mortos e os sobreviventes podem recusar o acordo e procurar a justiça. O ministro da Defesa da Bolívia acredita que a Lamia tem capital maior do que o declarado. Isso está sendo investigado pelo governo boliviano e pode mudar o valor das indenizações. A Lamia declarou ter uma apólice de seguro no valor de 25 milhões de dólares, cerca de 85 milhões de reais. Mas o patrimônio declarado dos sócios da empresa não passa de 17 mil dólares ou 58 mil reais. E a investigação vai além. Segundo um jornal da Bolívia, o Fisco tenta descobrir como foi levantado o dinheiro para comprar a companhia aérea. Um dos donos é o ex-senador Roger Pinto, que se refugiou no Brasil depois de ser condenado por prejuízo aos cofres públicos bolivianos. Além de acionista da empresa, Roger é sogro de Miguel Quiroga, o piloto do avião. Célia Castedo, a funcionária do aeroporto que autorizou a decolagem do avião em Santa Cruz de la Sierra, está com a prisão decretada na Bolívia. Segundo ela, os superiores é que são responsáveis, porque foram avisados que a aeronave não tinha combustível suficiente para a viagem. Célia pediu asilo no Brasil e está em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O Ministério Público da Bolívia revelou que já foi instaurada a investigação formal contra os donos da companhia por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Houve apreensão de grande quantidade de documentos na sede da empresa e a prisão temporária de três pessoas ligadas à companhia aérea. O pai de Ximena diz que ainda não conversou com ela sobre o que aconteceu naquela noite. Vai esperar a filha se sentir à vontade para tocar no assunto. Ele lembra que Ximena adorava trabalhar como comissária de voo. Ela abandonou a faculdade de engenharia para se dedicar à carreira. Passou quatro anos numa outra companhia aérea, antes de entrar na Lamia, dois anos atrás. Pelas conversas que teve com a filha, Javier notou que Ximena mudou muito depois do acidente. E não faz ideia se ela vai voltar a trabalhar como comissária. O pai diz que a decisão será dela e a família vai respeitar. Isso vai dizer ela e com o tempo.